Escuta ou sou filho da guida Faço uma pista da obriga Fneces bem qual é batida Tu não me vês com quem shiba Música e bitches para a vida Sempre com uma nova amiga Miúda tá a dar para atrevida Ela já te conhece o rapaz Nasty, não há rosas nem chocolates Messi, não alimento de esperanças nem bates É verdade que ele fala como as Messi, duvidáveis que eu era capaz É fudido, agora estás com medo que eu te rebaixo É possível, por isso tu não mexes com gás Pepsi, estás a dar para esporte, mas tu queres o quê? Dá para esperto no meu bloco, levas UFC Tu bateres no meu spot, isso é LSD Estás a ver, não tens sorte, mas as lutas eu sou...